Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje quero falar para vocês o melhor caminho para trincar o abdômen. Separei cinco pontos que eu considero fundamentais, sendo que considero o quarto deles estratégico para buscarmos esse tão desejado abdômen rachado. Primeiro ponto é ter uma alimentação balanceada. É impossível conquistar o abdômen que você quer se alimentando mal. Você precisa entender sua necessidade nutricional e, de acordo com isso, encontrar a melhor dieta para você. Alguns com dieta low carb, outros fazendo jejum, veganos, todos podem conquistar bons resultados, desde que bem acompanhados de nutricionistas competentes, com dietas estratégicas e adequadas para o seu ritmo de vida. O segundo ponto para mim é aumentar o ritmo de suas atividades do dia a dia. A conta só fecha para conquistar resultado no abdômen se o percentual de gordura estiver baixo. E, para isso, precisamos treinar mais, e não somente os músculos abdominais. Procure caminhar mais, mesmo que sejam distâncias pequenas. Suba escadas, faça seu dia ser mais ativo e, principalmente, aumente a intensidade dos seus treinos. Se você fizer isso, com certeza vai consumir mais calorias e, no final das contas, vai fazer toda a diferença. O terceiro ponto é treinar abdômen de verdade. Muita gente deixa o abdômen para o fim do treino, chega cansado e, às vezes, faz aquelas 3 de 15 repetições, achando que vai conquistar os resultados. Para conquistar um abdômen forte, você precisa treinar forte, fazer um treino intenso e completo, com estratégia e variações. O quarto ponto e, para mim, o mais importante, tem tudo a ver com os três anteriores. Partindo do princípio que a dieta está encaixada e você tem dedicação para treinar, você precisa ter, durante o treino, variação de estímulos, treinar força, resistência, pranchas isométricas, dinâmicas, fazer treinos aeróbicos, anaeróbicos, usar o HIIT como estratégia. Tudo fará diferença, já que o abdômen está associado a todos esses trabalhos, ou como estabilizador ou como motor primário de movimento. O quinto e último ponto, e não menos importante, para mim é o descanso. Pense que não adianta se alimentar bem, treinar o músculo da forma correta, sendo que você não está dando o tempo certo de repouso para ele poder se desenvolver. Bem, esses foram alguns pontos que eu acho extremamente importantes para conquistar os resultados que a gente deseja. E aquele abdômen que realmente venha trincado. Para você que busca trincar, nada melhor que um planejamento de treinos, dia após dia, na intensidade certa e com os estímulos certos. Foi pensando nisso que eu criei o Total HIIT, o meu programa de treinos online, para você treinar comigo a qualquer hora, em qualquer lugar. Se você quer mais resultados, acessa tiagopugliese.com.br e vem treinar junto comigo no Total HIIT. Valeu galera, tamo junto, abraço! Tchau, tchau!